Que Jesus vos queira dar Um dia especial Para que possam passar Um santo e feliz Natal Neste dia tão lembrado Dizer-vos muito me apraz Que venha bem recheado De carinho, amor e paz É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor Neste dia tão querido A Maria dá à luz Que nunca seja esquecido Que um dia nasceu Jesus O cristão sempre tem fé Acredita no destino Na Virgem e São José Que são os pais do menino É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor Os reis seguiram em frente Era este o amor Era este o seu destino É Natal, é Natal É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor Cheio de paz e amor É Natal, é Natal Já nasceu o Salvador É Natal, é Natal Cheio de paz e amor Obrigado.